Príncipe do prefeito do Osto, secretário do meu município, colegas vereadores, diretora do colégio, que eu já acompanho há muitos anos como docente desse mesmo colégio. Todos sabem que eu faço oposição ao governo do Osto. Mas eu quero que todos saibam que eu faça uma oposição que não prejudica em nada. Uma oposição sincera pelo que é melhor para o meu município. Tenho a dizer a vocês que muitos carros passaram aqui pela frente quando eu estava ali para saber se eu viria à inauguração. Eu não seria hipócrita, eu acho, de não vir à inauguração da escola que leva o nome do meu pai. Da escola que vocês fizeram o melhor. Eu não seria hipócrita de não vir. Eu passo aqui todos os dias e vejo e vi o que estava sendo feito. Essa escola é o marco desse bairro. Esse bairro era um bairro que todos sabem a procedência dele, como era no passado. E foi essa escola que veio dar aquele chão que esse bairro merece e vai merecer muito mais. Tenho certeza que você vai ter apropriado terrenos em volta, porque isso aqui será pequeno. As 16 salas de aula do T8 é pequeno para esse bairro. Eu acho que eu me sinto feliz de estar aqui, de ver o que foi feito no colégio. Eu sinto a oposição. Eu sinto feliz, porque eu queria que tudo fosse desse jeito. Porque, para mim, a eleição acabou em outubro e você é o meu prefeito, tem que ser o meu prefeito, porque eu sou o vereador dessa cidade. e tenho que respeitá-lo como tal. E sabemos das dificuldades que você atravessa para levar ao governo. Sabemos da sua honestidade de cumprir as suas promessas o quanto você tem sofrido. Eu sei, eu acompanho isso lá da Câmara. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho estar aqui hoje vendo a escola que leva o nome do meu pai. Eu, como filho dos seus bichinetos que ali estão, que é a terceira geração, num colégio que vocês, que no começo diziam até que vocês iam trocar o nome. Mas eu sabia que você não era homem disso, sabia que você não faria isso de hipótese alguma. E, pelo contrário, dar hoje uma ênfase a esse colégio muito maior do que ele teve quando foi inaugurado. Essa é a realidade. Hoje, ele tem tudo que não teve quando foi inaugurado. Eu fico feliz por isso. Porque é aqui repouso o nome de um homem que foi ex-combatente, ferido em guerra, que só veio da guerra um ano depois que todos chegaram aqui no Brasil. Aonde ele está, eles devem estar muito felizes por esse passo que vocês deram para essas crianças desse bairro. Meu, muito obrigado, obrigado mesmo. Aplausos. 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 Aplausos.